O país caminha para momentos decisivos. Em poucos dias, seis cargos serão definidos por futuros deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente. O cenário aparece diferente a cada pesquisa. São 13 candidatos à presidência, mas a dinâmica eleitoral tende a reduzir as opções na reta final do primeiro turno. É que a disputa entre os extremos promete dirigir a escolha de parte da população para o chamado voto útil, que é quando o eleitor deixa de escolher o candidato favorito para tentar evitar aquilo que considera como o pior resultado possível. De acordo com uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, do total de eleitores, 14% responderam que a probabilidade do voto útil é muito alta. Outros 14% disseram que é alta, 18% afirmam ser média, 21% que é baixa e 27% afirmam ser muito baixa. Outros 6% não souberam ou não responderam. Para esta socióloga, o cenário do país colabora para os números. Há um cenário de polarização ideológica enorme. Então tem um grupo que quer muito que a esquerda não volte ao poder e um grupo que quer muito que a direita não tome o poder. Nesse sentido, as pessoas usam o voto útil ou o voto estratégico para impedir que essas ideologias, uma ou outra, fiquem no poder. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a convicção na escolha dos candidatos. Para 43%, trata-se de uma decisão definitiva, que não mudará de jeito nenhum. Outros 18% disseram que é uma decisão firme, mas que poderá mudar. 18% também responderam que é uma escolha do atual momento, mas que poderá mudar. E 17% disseram ser apenas uma preferência inicial. Outros 5% não sabem ou não responderam. Em Rio Claro, as opiniões se dividem. O senhor tem um candidato, o senhor vai nele até o final? Exatamente. Por quê? Ganhando, perdendo é o meu candidato, né? Tem a ver com proposta e tudo? Lógico. É o que eu acredito nele, né? O voto é o pensamento meu para quem eu acho que deve votar. Você deixa de votar, por exemplo, em um cara que você pode gostar das propostas, para votar em alguém que só você não concorda. É isso mesmo? Quem tiver páreo contra ele tem o meu voto. E alguns números mostram que, apesar da dúvida, a maioria dos eleitores continua com o candidato favorito. É democrático que as pessoas votem naquele candidato que realmente o represente, naquele que ele escolheu efetivamente. Isso é mais democrático. Mas, diante desse cenário atual, é comum, então, que as pessoas votem para evitar que determinado candidato que ela repudia tome o poder. As pessoas não devem escolher na última hora o candidato, escolher de qualquer jeito. É bom que elas tenham escolhido com cuidado antes das eleições. E aí É bom que elas tenham escolhido com cuidado antes das eleições.